Eu sou Lúcia Maguia Teixeira Furlani, escrevo sobre Apagu, Patrícia Galvão, há algum tempo, desde 1988, quando comecei a pesquisar sobre a vida desta mulher que nasceu em 1910 e morreu em 1962. A história da Magu deve ser conhecida, porque com ela nós vamos entender um passado muito recente da cultura brasileira, da história brasileira, que fala muito sobre cada um de nós. Ela foi jornalista, foi uma política militante, foi a primeira mulher presa no Brasil na luta política, então ela tem muito a ver sobre a nossa história, não apenas a história do Brasil, como os grandes movimentos sociais, culturais e políticos do mundo do século passado. A Magu teve muitos pseudônimos a vida toda. Vocês vão também conhecer no livro Vivo Magu uma série de pseudônimos que ela teve. Primeiro, porque ela precisava, como jornalista, quando ela esteve na clandestinidade, sobreviver e publicar os seus artigos em jornais. Esses são alguns dos pseudônimos da Apagu. A Apagu, no final da vida, foi também uma grande incentivadora da cultura brasileira, por meio do teatro mador, nos seus artigos de jornais, nos quais ela falou sobre escritores e autores que eram desconhecidos até no restante do mundo. A Apagu deve ser lida, primeiro, porque cada um de vocês vai descobrir um lado diferente naquilo que ela fez, como escritora, como militante política, denunciando todos os desmandos que existiam antes, existem agora, não é? E primeiro, porque ela lutou muito para mostrar isso. E segundo, porque ela foi perseguida antes e continua ainda sendo incompreendida. Então, a questão de ser uma mulher precursora e também o fato de que sua obra ainda continua sendo muito desconhecida, apesar da gente apregoar e lutar as quatro ventas sobre tudo que ela quis dizer, que os seus contemporâneos, vocês devem ler, porque com certeza vocês vão se reconhecer naquilo que ela escreveu, naquilo que ela sonhou, no que ela lutou, pelo qual ela protestou. Porque vocês vão não apenas conhecer a Apagu, como também a história do Brasil e que fala de muitos outros homens e mulheres que, como ela, lutaram para que nós tivéssemos democracia, para que a cultura brasileira fosse respeitada e que cada um de nós pudesse conhecer, amar e, principalmente, evoluir.